Oi pessoal, hoje eu vim trazer uma decoração um pouco diferente, na verdade esse não é um bolo, é uma torta, eu comecei a oferecer tortinhas também aqui no Delícias da Lorena, tá? E essas tortinhas eu faço no fim de semana, assim quando eu não tenho tanta encomenda ou também quando é feito por encomenda, tá? As tortinhas. Eu comecei a ir passando o meu chantilly, na verdade esse aí é chantilly, não é chantilinho, é por todo o meu bolo, deixando ele lisinho. Primeiro eu alisei ele na bailarina, sem colocar ele na bandeja e depois eu coloquei ele na bandeja, tá bom? Confesso que a primeira vez que eu coloquei foi muito difícil, na segunda vez foi um pouco mais fácil. Eu tô misturando aí leite condensado, como se fosse duas partes de leite condensado, uma parte de água e uma colher mais ou menos de pozinho da Mavalério. Dá pra você fazer também com suco, aqueles sucos de pozinho. Eu fui misturando e quando ficava muito, se ficou mole, você adiciona leite condensado e mais pozinho da Mavalério ou seu pozinho aí de suco, tá? Se você quer mais líquido, você adiciona mais água. Eu queria ele bem consistente pra ficar aquela calda maravilhosa que fica escorrendo, tá? Eu aprendi a fazer essa caldinha lá no canal da Tati, tá? Ela tem um grupo também no Facebook e eu gosto bastante das dicas dela. Eu coloquei um pouquinho aí, uma gotinha de corante líquido, mas pode ser em gel também, tá? E olha a consistência bacana que ficou esse creminho nosso, tá? Como eu disse, se você quer mais consistente, você coloca leite condensado. Se você quer mais molinho, você coloca água, tá? Eu queria bem consistente porque eu queria gotonas, sabe? Olha aí, dá pra você deixar até mais resistente do que isso aí, tá, gente? E era esse verdinho clarinho mesmo que eu queria, porque essa torta é uma torta de limão. E nas minhas tortinhas eu tô colocando duas camadas de recheio, tá? Pra ficar também bem recheadinho também a nossa tortinha. Essa tortinha pesou cerca de 1,1 kg. Eu fiz duas, então uma pesou 1,8 kg, a outra pesou 1,2 kg. Foi bem próximo uma da outra, tá? E aí eu coloquei todo o nosso cremezinho que a gente fez aí, a nossa cobertura. Esqueci o nome disso aí agora. Essa caldinha, isso. Coloquei toda a nossa caldinha e fui espalhando. Primeiro eu coloquei na bordinha, né, pra escorregar. E agora eu quero fazer umas marcações. Tentei fazer aí com a espátula, não gostei do efeito que tava ficando e fiz com uma colher, tá? Eu queria só que ele leve onduladinho. Então, com a colher ficou certinho o que eu queria. Levando para o centro aí. Agora eu peguei o meu bico, tá? De confeitar 1, 2, 7. 1, 227. E eu coloquei ele no saco de confeitar aí. Peguei o corante vermelho. E sujei no lado do bico, no lado mais fino do bico. Aonde vai ficar pra cima da flor, tá? Olha aí, eu sujei desde lá da pontinha até um pouquinho mais em cima de vermelho. Peguei o meu chantilly aí, coloquei no meu saco de confeitar. E vocês vão ver como fica bonitinho. Você pode fazer com o bico 104, tá? Que vai ficar bonitinho também. Eu queria essas florzonas. Eu nunca tinha usado esse bico pra fazer flor. E aí, eu tentei fazer com elas e até gostei. Achei que ficou uma flor bem grandona. E aí, tá aí, gente. Eu fazendo flor. Aonde eu tô gravando é muito claro. É bem claro. E eu tô me adaptando aí com fazer a cor certa, assim, pra vocês verem mais nítido, tá? Porque, às vezes, estoura a cor. Então, eu tenho que ficar de olho aí também pra ver essa questão da iluminação. Lá é muito claro agora na minha bancada. Eu fui fazendo aí, gente, pétala por pétala. Tem vários vídeos aqui no canal que eu mostro como que eu faço as minhas florzinhas, tá? É a primeira vez que eu tô usando esse bico. Eu tô achando, assim, bem diferentão. Fica uma rosa muito grande. Achei bem diferente. Coloquei um cocorutuzinho no meu bolo e vou colocar uma flor só no centro do meu... Da minha torta, na verdade, né? Eu achei que ficou bem bonitinha. Foi tão rápido eu decorar esse bolo. Mas foi muito rápido. E ficou lindo. Com o bico já... O mesmo bico, né? O 127. Eu fui fazendo, tipo, umas ondinhas aí na lateral pra dar um acabamento aí na borda. Gente, eu sempre gosto de fazer um acabamento. Só quando dá pra me ficar, deixa bem retinho, que eu não faço, tá? Mas tirando isso igualzinho aí, como tinha as ondulações da própria bandeja, eu não gosto. Prefiro, preferi fazer aí um acabamento aí na lateral com o mesmo bico, mesmo detalhezinho de ficar mais escurinho. E eu acho que ficou bonitinho, ó. É só mesmo um detalhezinho aí que eu coloquei aí na bordinha. É difícil confeitar com essa borda dessa bandeja, tá? Eu achei bem complicado fazer qualquer detalhe embaixo. Agora, com o bico 352, 352, eu fiz as folhas. Peguei um chantilly e coloquei aí um corante verde e fiz as folhinhas aí em volta da minha flor pra dar o acabamento na flor. Joguei um pouquinho de pó, de brilho, e olha como ficou linda. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!